This DJ is so funky man pra você fazer e tá ganhando pelo menos 100 mil rp por hora de maneira fácil você vai precisar de uma sessão apenas por convite e de um amigo pra você tá colocando a recompensa nele e ele te reconvidando pra sessão se gostar deixe seu like pra fortalecer aí e compartilha com seus amigos pra tá ajudando aí o maior número de pessoas possíveis então é isso eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo se inscrevam no canal hein tamo junto galerinha forte abraço a todos fiquem com Deus e valeu